Seu rosto triste Insiste em me deixar magoado Estou cansado E vejo tudo tão perdido Escureceu O mundo que inventamos E a juventude Que eu quis te dar morreu Você nem viu Não soube ser feliz Por isso eu desisti Eu já não falo Somente aceito Não é direito Ficar calado assim Dessa maneira Não dá mais certo então E o meu coração Vai exigir o fim Seu rosto triste Insiste em me deixar magoado Estou cansado E vejo tudo tão perdido Escureceu O mundo que inventamos E a juventude Que eu quis te dar morreu Você 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 Nem viu Não soube ser feliz Por isso eu desisti Eu já Não falo Somente aceito Não é direito Ficar calado assim Dessa maneira Dessa maneira Não dá mais certo Não dá mais certo então E o meu coração E o meu coração Vai exigir o fim Eu já não falo Eu já não falo Eu já não falo Eu já não falo Eu já não falo